Você está ficando sem combustível, pra acabar hein, já estamos aqui no vermelho, será que vai dar tempo de chegar ali na entrega cara, ali em Santos, sei lá hein, falta muito ainda, aí é pra acabar com o piquinho do Goiás hein, acabando aqui as curvinhas mais fechadas, bora voltar pra pressão hein. Não sei como esse meio e fim, as barreiras da estrada não são nada pra mim. Fletezinho ruim, então se bora tá trocando aí de implemento, tá tirando ali carroceria né, colocar o baú e já era, vê se vai render mais a nossa grana aí cara, pois do jeito que tá aí não dá pra seguir viagem com ele não hein, tava até pensando em vender ele e tudo mais né, mas antes de vender vou tá tentando aí esse novo implemento, vamos ver como vai ser aí se não render o frete do mesmo jeito, o jeito aí vai ser vender ele mesmo hein. Mas então é isso aí galerinha, se bora ela tá pegando o meu 1620, já era hein, tá fazendo aí o primeiro frete nele, uns 3 frete ali a gente já tira noção né, se vai compensar mesmo ou não. E eu vou deixar o fuzil aí na casa do meu irmão ali em Budazartes, que é a mesma cidade que tá ali o 1620 né, ele tá sem carro ali no momento, pedi o meu carro emprestado pra eu tá fazendo uma viagem, então vou tá emprestando ele hein. Depois ele leva ela pra minha casa né, já era, e se bora, vamo que vamo, se bora aí bater a meta de 7 mil likes pra esse vídeo aqui, e bora comentar bastante o que vocês estão achando beleza, pois eu sei que vai ter essa meta aí de likes, eu vou tá fazendo aí o próximo da série TS2 Vida Real, é uma série que vocês gostam pra caramba, e vamo que vamo hein. Bora acelerar aqui, maluco. Será que anda bem? 230 por hora, vai brincando. Vai fechando mesmo. Vai fechando mesmo. Chegando aqui já na entrada de Budazartes, vou tá fazendo aqui a pequena edição no vídeo, beleza? Assim que eu tiver ali no 1620 no baú, eu volto aí com o vídeo. E bora fazer o primeiro fretezinho ali nele hein, bora ver como vai ser cara. Então logo mais aí, volta aí beleza, com o vídeo. Voltamos aí galerinha, já deixei o fuzil ali na casa do meu irmão, pra ele dar aquele rolezinho e fazer aquela viagem que ele tá precisando. E já estamos chegando aqui na oficina hein, se liga só no bruto ali, vai vendo. Agora no bãozinho. E ficou intimado hein maluco, vai brincando. Tô gostando. Só pegar aqui agora a máquina no barracão de zinco e já era. Vai vendo, bãozinho zerado. Aqui da Fachini né. É uma pena que não teve como colocar o lameiro e nem o paralama né. Ficou meio limpo assim, ficou meio estranho. Mas bora rodar nessa viagem esse mesmo hein. Nas próximas viagens a gente conserta ele. Rápido verdura, vou ter que tirar essa plaquinha aqui depois hein. Não vamos tá puxando mais verdura nele né. Só peças e tudo mais. Mas ficou bacana cara, curti aí. Bãozinho bem novo. E é isso aí então galerinha, vamos que vamos hein. Já deixei ele tudo acertado com os caras. Assim que eu vim trazer ele pra estar colocando o baú né, que eu já tinha visto o baú. Agora que já tá tudo colocado aqui no caminhão, tudo arrumadinho. Só bota aquela pressão de leves hein. Então simbora aí buscar o primeiro frete. Vou tá carregando aqui em Budazates mesmo. E é isso aí, vamos que vamos hein, simbora. Agora ficou chique bacanizado. Simbora. Bora daí conversar com essa primeira viagem hein. Se vai render mesmo ou não. Tomara que renda uma grana boa né, se não render cara, a gente até tá parando. Trabalhar uns tempos aí como empregado. Depois comprar outro caminhão aí, se não uma carretinha também né. Tá rendendo bastante grana agora, é que a gente tinha uns dois eixos velho. Tá tendo demais. E é isso aí então garadinha, se bora hein. Tocar aqui pra empresa. Assim que tiver carregado ele volta com o vídeo, beleza. E também ali com o destino da viagem. Pois ainda não sei pra onde vai carregar né. Então chegando lá o conto pra vocês. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos. Tchau. 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 Agora vai ser louco. Mas então é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem da viagem. E vamos que vamos, hein? Se bora. Vou botar aquela pressãozinha de leves. 17 toneladas. Se fosse um antego, virava, hein? Se bora. Se o frete não render bem aí no baú, como eu disse no começo do vídeo, vou estar comprando um outro caminhão, senão carreta mesmo. Ali na granelzinha, dois eixos. Então já vão deixando aí nos comentários, beleza? Sugestões aí para os próximos vídeos. Aqui na série TS2 Vida Real. Caso aí eu troque de caminhão, né? Vocês já deixam aí sugestões. Que daí eu já vou pensando aí qual caminhão pegar, hein? Mais certeza que seja na granelzinha, dois eixos. Pois se não render não tem outro jeito, né? O negócio é ter troca de caminhão mesmo. Daqui é a da Santos. Sua estando 437 KM. Carguinha está esperada aqui até as 7h34. Ainda a noite, né? Só que ainda está cedo demais, cara. Nem é 11 horas. Ainda estou tranquilo, hein? Eita loucura, bateu. Vai vendo. Já era. Entra aqui na Regis. Logo mais descer dessa R da Anchieta. Ali vai ser loucura, hein? Ah, tem uma restrição, né? De passar caminhão, cara. Se eu não me engano é das 6h até 8h da noite, hein? Horário de pico mesmo. Como vamos passar de dia, então é sossegado, né? E aí E aí E aí E aí Sentido aqui, imigrantes, só que vamos descer ali mesmo é na Anchieta, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que faz curva? 100 por hora A CIDADE NO BRASIL 368 km, tá bem longinho ainda E aí 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 Santaninha ali na pressão Eita louco, pensa no movimento aqui, hein? Vai brincando Fica esperto, hein? Começando aqui já na Anchieta Você liga só na restrição de horário, hein? 10h18h20 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está ficando sem combustível Pra acabar, hein? Já estamos aqui no vermelho Será que vai dar tempo de chegar ali na entrega, cara? Lins Santos Sei lá, hein? Falta muito ainda Aí 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 E aí E aí Começando aqui já a serrinha Vamos lá. Simbora ir descendo aqui na pressão, hein? Vamos lá. Será que é dessa vez que o 16 vai deixar a gente na mão aqui na estrada? Ficar aí sem petróleo é pra acabar, hein? Ficar aí sem petróleo. Bora botar pra pressão, hein? Ponteiro colado sendo ultrapassado pela vanzinha. Quase sendo ultrapassado, né? Não foi dessa vez. Tentar achar o petróleo aqui, hein, galerinha? Ver se não tem alguém vendendo ali com andresti na mente. Passei até do ponto, né? Deixei ele aqui mesmo. Perguntar aos caras aqui ver se alguém não tem, né? Pra me vender aqui um pouco de diesel. Nem que seja pra mim acabar de chegar aqui, né? Só falta aí 73 km. Se eu achar aí vai ser só ouro, hein? Falta pouco demais, cara, pra ficar sem combustível. Conversar com esse cara aqui na frente. Pra ver se ele não tem aqui pelo menos uns 20 litros, né? Pra tá vendendo aí pra gente. 20 litros e eu já chego lá tranquilo. E aí, companheiro, beleza? Deixa eu te perguntar aqui rapidão, hein? Você não tem aí uns 20 litros de diesel pra vender não, cara? Voltei aí, galera. Felizmente que consegui achar o diesel, né? O cara conseguiu me vender ali uns 40 litros. Mandou só afastar aqui a debaixo do galpão, né? Aqui atrás, pra ficar mais escondido um pouco. Pois vai saber a origem desse diesel aí, né? Pode nem ficar comentando. Mas então valeu aí, companheiro. Simbora. O ninho ali qualificado, se liga. Aí é top de acordo, hein? Se bora entrar aqui no vintão, já era, né? Se liga só. Ainda tem muito pouco aqui de diesel, aqui no tanque. Só que ao menos se der pra chegar lá em Santos, tá valendo, né? Pois do jeito que tava antes ali, era impossível. Chegando lá em Santos, a gente... Caramba, doido. Diesel aí já tá dando bem aqui no vintão, hein? Como eu tava dizendo aí, né? Chegando lá em Santos, a gente abastece aí, enche o tanque. Aí fica só o ouro. Simbora. O cara ali salvou o moleque doido. Se não fosse ele, já era. Além de ter que chamar socorro aqui, né? Arriscado levar uma mútua por estar sem combustível. Aí seria mais complicado. É isso aí, simbora. Bora. Faltando aí 65 km. Temos que chegar lá, né? Apenas com esse diesel aí, cara. Vamos fazer milagre aqui. Ele me vendeu todo o diesel que ele tinha lá. Não tinha muito, né? Apenas 20 litros. Então bora seguir em viagem assim mesmo. Apenas com esse diesel. E aí Amém. Olha só, tem um posto aqui na frente. Só que é do outro lado da pista, né? Teria que fazer a rotatória ali. Rotatória não, é um retorno mesmo. Chegando aqui já em Santos também, finalmente, né? Aqui já tá mais sossegado se acabar o diesel. Aí é osso, né? Olha só o preço aqui da multa. Chegando aqui já na empresa, agora falta pouco. Sinalzinho verde de quebra. O comando do diesel é logo ali, hein? Chegando aqui às 5h30. Deu até sono aqui agora, moleque doido. O cara que tava esperado aqui até às 7h30, hein? Então tamo uns bem aqui na fita. Quase ficamos aqui sem diesel. Olha só, secou o tanque novamente. Eita, vintão que tá gastando. Chegamos, chegamos. Estacionar aqui, esperar o descarregamento e já era, hein? Aqui no canto não é muito legal não, né? Eita, doido. Raspou o para-choque. Bora deixar ele aqui mesmo, galerinha. Que a gente descarrega aqui de lado, né? A gente descarrega reto assim também. Mas então é isso aí, galerinha. Manete puxado, truco desligado. Bora ver quanto que rendeu o Tigrana pra gente dessa vez, hein? Tomara que tenha rendido bem, né? Bora ver esse fretezinho que melhorou dessa vez. Serviço completado, excelente. Rodamos aí com 448 KMs em 8 horas e 32 minutos. Moleque do céu, vai vendo. Ele deve ser o preço das peças e tudo, né? Só pode. 73 mil reais. Deve que os 3.400 fica pra gente. Mas se for isso mesmo, tá valendo, né? O fretezinho aí tá bom. Pra rodar só 400 e poucos KMs. Vim tá aqui descarregado. Bora ali encher o tanque do Bruto ali no posto. Já vou deixar aí nos comentários, galerinha. Sugestões aí, beleza? Pra qual cidade de Devo tá indo agora. Bora tentar bater a meta também aqui de 7 mil likes pra esse vídeo, né? Pra gente lançar aí o próximo mais rápido possível. Os vídeos aí estão sempre pegando aí 30 mil views. Só que o like mesmo que é bom ou nada, né? Muita gente aí tá assistindo aos vídeos, né? E não tô deixando aí os likes. Os likes aí ajudam pra caramba o joinha. Os comentários de vocês também ajudam demais mesmo. Então bora comentar aí, galerinha. Que seja qualquer coisa, beleza? Que ficou bom, que ficou ruim. Deixei sugestões. Comenta aí só um oi mesmo. Só um salve aí, Egute. Que já tá valendo, hein? Já ajuda bastante. E é isso aí. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo, galera. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.